Vamos lá, essa é a subidinha que tem da praia do Mokuge até o centro do Iden, o mais possível. De vã, se você fizer esse trajeto aqui, eles cobram R$3,50 a mais por pessoa para fazer essa descida aqui, aí eles esperam ali embaixo. É bem perto da praia. Ou você sobe a pé. Não é questão de economia não, tá? Que a gente gosta de natureza. Só que não. É questão de... A gente andou 10 km hoje, tá suave. Então. Ah, quer que eu ando a R$3,50? For miserável. É, vem. Não, R$3,50. Se eu for ver... Você pegou outra vã. É, pega outra vã aqui. Estão em tempos de vacas magras, com pouca verba. Tem pior que isso. Eu não sei como é que é, mas tem. Vamos lá. Aqui tá esse tipo de trajeto pra baixo. É, aqui é. Aqui vai contra a natureza, vai contra. E misericórdia. Perspectiva de descida. Não parece tanto, mas é, viu? Cai aqui vai pra lá embaixo, rolando. Se eu for ver... Em minutos não é muito, não. Mas pra quem já andou... 10 km na areia da praia. Comecei só de meio-dia. Por opção. Dicas de passagem. Mas foi. A ladeira aqui do dia. De carro. Bicicleta. Nossa senhora. Será que tem a cabelinha, né? Não precisa não. Não vai fazer mal. Tão mostrando a cabelinha. O que tem a cabelinha. A vontade de entrar no meu cadastro. Comida para os 15 reais hoje. Obrigado, amigo. Eu tinha subido aqui dois burros, né? Eu devia ter subido aqui pra comer. Ia ter que subir de todo jeito. É depois desse papai pra entrar na água? Ah, é. Eu tinha que ir embora. Menino. Acho que foram 3 minutos e meio. Com cara de 10. Acabou. É, mas agora já tem mais um preço pra já, né? Vamos na subida, né? Minha reta. Aí, ó. Esse pedacinho aí. Quatro minutos e meio de subida. Deve dar dezenas e poucos metros. O ataque sobe correndo, não sobe não. Aqui. Estamos a chegar. No centro de Mucugê. Ah, agora tá sorrindo, ó. De leve, ó. De boa. Planando o rock marciano. Só a perna, né? Que não tá sorrindo, não. Ah, não. Tá tudo certo. Chegou já. Aqui o chicote de estrala depois das seis. Alimentação aqui por um mais barato lá na Praça dos Rips. Mas se você souber procurar, você acha... Na gosto, tá com preço... Amistoso aqui. Se informar com os nativos daqui, que eles conseguem... Te instruir da melhor forma. Beleza? Um abraço todos aí. Um abraço todos aí. E aí... E aí...